Fala galera, beleza? Um recado antes de começar esse vídeo que tá muito top, galera Mas é o seguinte, dias 29 e 30 deste mês, agora, próxima semana, eu estarei em Campinas Isso, no evento Ex de Campinas, pra conhecer vocês, pra trocar uma ideia Eu vou estar no palco lá no sábado, então fica ligado Sábado vai estar o Muka, cara, vai a Carolzinha SG, vai uma galera de Youtubers Vai o Rastad, mano, vai ser muito top Cara, quem for aí da região, de Campinas, ou aqui de São Paulo, que for pra lá também Que for na Age de Campinas, que é um evento já muito grande e muito consagrado em São Paulo Cola lá, porque eu vou estar no final de semana lá em Campinas, atendendo a galera toda Vai ser muito top, tenho certeza, então eu espero vocês lá na Age de Campinas O link pro site da Age de Campinas tá aqui embaixo na descrição Então não perde tempo, compra seu ingresso e vem trocar uma ideia comigo Quem sabe jogar um Clash Royale, tirar uma foto É isso daí galera, então cola lá que eu tô esperando por vocês E aí Clashers, beleza? Bruna Clash in área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui no Clash Royale, na minha conta principal Vocês tão vendo agora galera, aqui na tela Vocês tão vendo aí, eu tenho alguns baúzinhos bacanas que eu juntei Como demorava ainda pra juntar os outros, eu não aguentei E vou abrir tudo agora aqui com vocês, beleza? Então nós temos ali baú da coroa, tem baú gigante, tem um baú mágico Tem 12 de prata, tem o do clã, baú do clã E tem também um baúzinho na loja Então vamos lá, vamos abrir tudo isso daí E vamos ver se a gente dá uma sorte aí de pegar uma carta Que eu preciso... Pô, eu queria ganhar muito uma carta lendária Vamos gemar esse primeiro aqui, esse baú de prata Porque mano, eu não aguento, eu fico gemando mesmo, cara, eu não aguento Cavaleiro ali veio, foi o melhorzinho, beleza Vamos gemar esse outro aqui também 18 gemas e vamos ver o que vai vir ali Ouro, mais coletor de cheiro e mais zap Zap é bom, zap é bom Beleza, temos ali o baú do clã e o baú da coroa Além, é óbvio, desse baú épico, mano Que eu gosto muito, o baú épico é bom E eu preciso ganhar umas coisas aí que eu vou falar pra vocês Ouro, mais 5 cartinhas, vamos lá Gemas Tá, temos mais 4 cartas Morcegos Bombardeiro Bárbaros, bárbaros bom E a última carta, bola de fogo Essa eu curti, galera Bola de fogo, eu tô precisando subir ela de nível, tá difícil Vamos agora abrir o baú do clã, galera Porque eu quero ganhar aqui uma carta top Uma carta lendária Gigante real, mas eu já tenho completo Ganhei ouro, beleza Valkyria, Valkyria, beleza Canhão Cagado, cagado Morteiro Morteiro é bom, Morteiro é bom Eu tô com um deck muito top pra mostrar pra vocês Gangue de Goblins, 118 118, mas já tá completo já também Coletor de Elixir Coletor de Elixir Fúria Fúria Quase indo pro próximo nível Nível 6 Tá, não foi dos melhores Eu pensei que ia vir uma carta lendária Juro que eu pensei Vamos ter aqui o baú gigante O baú épico E o baú mágico Vamos de baú épico Eu queria ganhar Golem e Executor São as duas cartas que eu preciso muito E eu queria muito melhorar elas Então vamos lá, vamos torcer Clone E mais 3 cartas Bruxa Mais 2 cartas Vamos lá, agora Foi Executor Show de bola Executor Show de bola E Golem 11 Golem, mano 11 Golem, mano Que que é isso, cara Mano De uma vez só eu ganhei as duas cartas que eu queria, cara Golem e Executor Então Deu muito bom pra mim Gostei do resultado Desse baú épico E vamos abrir agora O baú gigante Vamos partir pra abrir o baú gigante Porque eu tenho esperanças aqui de vir mais Alguma coisa que eu preciso de cartas comuns Os servinhos básicos 3 mosqueteiras Beleza 16 3 mosqueteiras É bom, hein, mano Essa eu gostei Espírito de gelo Que tá muito utilizado agora E Golem de gelo Golem de gelo indo pro próximo nível Tá bom, beleza E vamos abrir aí o tão aguardado O mais provável de vir uma carta melhor Mas que ultimamente Tá muito ruim Então Realmente Eu não acredito 100% Que venha algo muito bom, não, cara Curas 5 curas Beleza Mais 6 cartas Morcegos Fica só de olho, mano Olha o troll Golem de gelo 8 Golem de gelo Beleza Já passar pro nível máximo Pra mais um nível Tesla E mais 3 cartas Mega servo Essa foi ótima Mega servo Foi ótimo, galera Vamos lá Mais uma carta Esqueleto Mano Nossa Lendário Agora que eu vi, mano Agora que eu vi Esse negócio brilhando, moleque Caraca, mano Só porque eu falei Que era um lixo Esse baú, mano Cara Eu não me toquei Eu vi a carta E depois eu fui olhar pra baixo E falei, mano Tá piscando, irmão Tá piscando, mano Lendária Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mineiro Mineiro Boa Boa, mano Melhor carta lendária Pra poder ganhar Era essa Porque era uma Que eu tava com Esperando uma carta Pra poder subir o nível dela, cara E agora com isso Eu consigo subir O nível do mineiro, galera Eu consigo subir O nível do mineiro Vou botar pro nível 3, mano Que top, mano Não podia ser melhor, cara No baú que eu não acreditava Eu ganhei uma carta lendária E ganhei justo o mineiro Que eu não esperava Mas que eu precisava muito Porque, cara O mineiro é uma das cartas Que eu tava esperando Uma cartinha Pra melhorar de nível Pra botar do nível 3 Então vamos lá Eu tô com 23 mil Quase que eu não tenho grana Mas vamos lá Vamos botar ele aqui Pro próximo nível Já é o nível 3 Já, pô Já aumenta mais 110 de vida, cara Isso é muito bom 1210 de vida ele vai ficar Mano Os danos Beleza, aumenta Mas o que importa muito É a vida Porque continua batendo muito Mesmo tomando dano Então Melhoramos aí O mineiro Para o nível 3, cara Que top, mano Que top, mano Agora a próxima que eu quero É a bandida Para ir para o nível 2 Porque, mano Ainda tá no nível 1, mano Então eu preciso melhorar ela Bom É o seguinte, galera Eu vou trazer dois decks Para vocês nos próximos vídeos Que vai ser o seguinte Um deck de morteiro E um deck de mineiro Beleza? Essa vai ser a minha dívida Com vocês Eu vou trazer esses dois decks Para vocês conhecerem E acompanharem aqui no canal Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Muito esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Fortalece o canal Compartilha com seus amigos Manda para a galera Do WhatsApp Do Facebook Fala Tem vídeo novo Do Bruno Clash E é muito top Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que se inscreveu no canal Se você não se inscreveu ainda Clique aqui no botão vermelho, mano Não perde tempo Porque tem novidade Vindo aí, mano Tem novidade Será que é sneak peek? Eu não vou falar nada Como diz o Flakes Não vou falar nada Mas se inscreve aí Para você não perder, molecote Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...